Durante o feriado de Corpus Christi, acontece uma programação especial aqui no centro de Maceió. É a procissão, né? Que aliás, e a procissão é uma delas, uma dessas ações. Pra isso é colocado um tapete. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a Maria Maceió? Porque Maria, a gente quer saber se tem muita gente já por lá, já preparando esse tapete pra que a procissão possa passar por cima dele, não é isso, Maria? Tem sim, Wilson. Olha, muita gente aqui já trabalhando, preparando aqui as serragens, né, as tintas aqui pra poder montar aqueles tapetes tão lindos que a gente vê, né, quando passa pela essa procissão que é uma tradição aqui do dia de Corpus Christi. Aqui do meu lado tá Nila Lobo, que é secretária da Juventude da Arquidiocese E pra falar então sobre esse trabalho, né, muitos grupos participando na montagem aqui pra deixar tudo pronto até a hora da procissão? Boa tarde. Boa tarde. Tem, tem mais de 25 grupos no nosso setor de juventude da Arquidiocese desde meio-dia, quando fecharam as ruas, que a gente tá trabalhando pra fazer esses tapetes lindos com muito amor e muito carinho, pra que às 16 horas, com a procissão, Jesus possa passar. E a gente possa dar o mínimo da gente pra esse presente tão lindo e tão maravilhoso que Jesus nos deixou, que é o corpo e o sangue dele. Então, com muito amor, a gente faz. Bom, e a gente vê aqui, vou até pedir pro Pereira mostrar, que são vários desenhos e depois o pessoal vem preenchendo, né, são utilizados vários tipos, né, de materiais? Isso, tem pó de serra, casca de ovo, alimentos fora da validade, areia, sal, eles usam de tudo e o colorido especial com tinta, pra que fique mais bonito ainda os tapetes pra realeza passar. Então, essa procissão começa às 16 horas e vocês estão aqui correndo pra poder deixar tudo pronto? Isso, temos até às 15h30 pra deixar tudo pronto, pra que possamos também participar da procissão. E lá, todos os jovens se concentram lá na Catedral e segue a procissão com o Corpo de Cristo até a Santa Missa, lá na Catedral também, na Praça Dom Pedro II. Agora, tem sempre alguém que fica responsável pelo desenho, depois os outros vêm preenchendo, a gente vê que tem criança participando aqui também, é um momento também de encontrar juventude, família. Isso, é um momento lindo e maravilhoso, onde a gente, além de mostrar esse amor por Jesus, a gente também traz família, traz crianças. Isso é previamente administrado pelos grupos, eles montam quem pode desenhar, quem é melhor desenhando. E no dia, hoje aqui, a gente vai e se une, todos os grupos se unem e vai montando esse tapete lindo, cada imagem católica linda relacionada ao grupo e relacionada a Jesus, a Santa Eucaristia. E torna esse dia muito lindo e muito cheio de amor. E está todo mundo convidado, viu, Wilson, para participar aqui da procissão, que começa às 16 horas e depois o encerramento com a Missa Campal, ali na Praça Dom Pedro II, em frente à Assembleia, ali em frente à Catedral também, às 18 horas. E muita gente que está passando aqui pelas ruas do centro, já param para ver, ficam tirando foto, porque realmente é muito bonito e ver esse engajamento também dos jovens, das crianças, nesse momento tão importante que é uma tradição da Igreja Católica. É com você aí no estúdio, Wilson.